Música Começar a conhecer nosso pessoal aqui Tudo bem? Oi Tudo bem? Tranquilo? Pode ser alguma coisa? O que foi? Uma coisa incomodou? A cadeira incomodou A cadeira né? O que foi? Não sei Direito Foi a cadeira que incomodou? É Tudo bem? Tudo Tranquilo né? Vamos lá conhecer o pessoal né? Seu nome? A E O A E O É diferente seu nome né? Seu sobrenome qual que é? U Tá certo Você veio com quem aí eu? Com quem? Com ela também? Não É sua mãe? Ah a senhora que deu o nome? Foi? Foi? Ah Sua mãe que te deu esse nome? Ou foi sua mãe? Foi sua mãe né? Soletra que é um pouco difícil como que é? A E E I O Um É E sobrenome? Um Legal o nome Nós temos o pó hipnótico né? Vamos lá Pó hipnótico Eu trouxe aqui o pó hipnótico Esse pó Opa Tudo bem? Tudo Aconteceu alguma coisa? Não Foi quem? Quem te beliscou? Pode falar a verdade É Fala a verdade Quem que te beliscou? Não sei Sua sensação Sua sensação Troca de lugar aqui com a E I O U Porque a E I O U Tá atrapalhando aqui Vai vem cá Melhor trocar né? E ela Vê se ela Ela também Cuidado aí É você Jorge Que beliscou ela? Meu nome não é Jorge Não? Não Qual que é? A E I O U E o sobrenome? U Tá Tudo bem Então tá bom Perfeito Vai lá né? Faz parte Vamos continuar Tranquilo aqui Tranquilo O que aconteceu? Não sei ainda Sentiu alguma coisa né? É Mas eu não sei o que Foi o Jorge aqui Meu nome não é Jorge Você tá insistindo que é Jorge Bom Aqui olha só O pó hipnótico Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês Vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose Imediatamente Olha só que legal Anal Mães 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 S Perjugado Mães 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 Vou Mães Mães Tudo bem, Lia, né? Tudo. É Li ou Lia? Lia. Lia. Minha boca tá até armada. Mas agora eu tô sério aqui. A gente tem duas opções aqui. Peraí, a gente tem duas opções. Ou você quer ficar conversando comigo, a gente se conhece melhor, ou você prefere dormir? O que você quer? Dormir? Mas eu não consigo fazer você dormir. Abre a mão, abre a mão, abre a mão. Eu vou jogar o pó na sua mão. Tá aqui na sua mão. Esse pó é hipnótico. Se você joga no rosto, você dorme. Senão a gente fica conversando aqui. Você escolhe. Se você for um pouquinho pra lá. Não, eu vou ficar bem pertinho. Não, 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 não. Eu quero ficar bem pertinho de você. Aí, é uma salva de barro. Tudo bem? Bem. Qual que é o seu nome? Prazer. Prazer, Guilherme. Guilherme, já te vindo no show de piloto de antes? Sua primeira vez? Primeira vez. Primeira vez. Você veio com quem? Com meu amigo. Cadê ele? Ele. Beleza. Bem-vindo, viu? Obrigado. Isso aí. Seu nome? É o Mar. Como? É o Mar. Calvã? É o Mar. Ah, desculpa. É o Mar, desculpa. Veio com quem aqui? Com minha noiva. Cadê ela? Ela bonitinha ali, ó. Manda um beijinho pra ela. Um beijinho, meu amor. Meu coração também é assim, né? E aí, gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo, inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1, turma.